Cara, não perde tempo não, aproveita e se inscreve aí, deixa o like nesse vídeo, porque a narração que vem aí é de arrepiar. Queridão, com emoção de montão, Flamengasso, queridaço, Lincoln, abre a participação dele na liberta, Lincoln, o Flamengo merecia 25 minutos de martelada em cima de martelada, até sair o gol e saiu pra alegria da galera do Flamengo, do asfalto, do morro, de Deus e do povo e do meu coração, vestir rubro negro não tem pra ninguém. Rala, 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 deu valeu, barato bom, barato bom é do Mengão, o coro come no maracão pra cara, agora diz, Flamengo, Mengão queridão, Flamengaço, queridaço, vai bem, obrigado Flamengo, Lincoln, independente do Flamengo, zero. Flamengo do Lungo, nos ativos ofensivos, Gabigol, hoje tem gol do Gabigol, dominou, preferiu pro Pedro, apontar, tira, guardou. Gol, do Flamengo, é só alegria, Pedro, reverência pra ele, com açúcar e com afeto, Gabigol. Gol, agora foi garçom, não foi guloso não, deu pro Pedro guardar, a posição era melhor, serviu com humildade, botou o Mengão à frente do placar, mais dilatado agora. Rala, deu valeu, porque a alegria é do Flamengo, do asfalto, do morro, de Deus e do povo e do meu coração, vestir rubro negro não tem pra ninguém. Rala, 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 deu valeu, o coro tome no Maraca, o Mengão vai bem, obrigado, e o placar agora diz, Mengão queridão, dois, independente do Flamengo, zero. Gol, do Flamengo, do Flamengo, do Mengão queridão, mais amado do Brasil, é o terceiro no jogo, arrebenta Mengão, arrebenta Mengão. Bruno Henrique, depois do fuzilamento do Arrascaeta, goleiro bateu roupa, BH botou na rede, alegrando toda a galera do Flamengo, do asfalto, do morro, de Deus e do povo e do meu coração. Rala, 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 deu valeu, barato bom, barato bom, é do Mengão no jogo da devolução. O coro come no Maraca, o Mengão tá lindão, Flamengo, seu queridaço, o placar agora diz, vai bem, obrigado, muito bem, obrigado, Mengão, três, Lincoln, Pedro e BH. Lançado nos agitam os ofensivos, goleiro, saiu do Interbo, vai marcar, atirou, aguardou, gol, do Flamengo, do Flamengo, do Flamengo, do Mengão queridão, com emoção de montão. O Flamengo é só alegria, quarto gol, pó, do Independiente, devale de quatro e creio, pra alegria da galera do Flamengo, do asfalto, do morro, de Deus e do povo e do meu coração. Vestir rubro negro não tem pra ninguém. Rala, 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 deu valeu, vapo, vapo, Mengão, queridão, o coro come no Maraca e o placar agora diz, vai muitíssimo bem, obrigado, Mengão, queridão, quatro, dois do Bruno Henrique, Lincoln e Pedro. Independiente, devale, zero!